E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de mais um jogo feito com base na engine Mugen, desta vez é um The King of Fighters 98, praticamente em HD, depois eu explico o porquê do praticamente, e ele já apareceu aqui no canal, foi atualizado, apareceu aliás em 2018 e agora em 2020, recebeu aí mais personagens, algumas correções de bugs e tal, também falarei ao longo da gameplay. Só vale ressaltar que na descrição do vídeo tem o link do blog do canal, e se você não conhece o canal, não sabe como baixar e nem aonde baixar, leia as perguntas frequentes aí também na descrição do vídeo. Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay! E olha aí a tela de seleção de personagem, realmente essa tela de seleção, de player select, ela está totalmente em HD e tá muito bonito, né? Olha só que legal cara, a foto dos personagens e tal, realmente eu achei sensacional, e como vocês podem ver também, tem mais personagens do que aquela versão de 2018, e como o game oferece tag system, ou seja, a possibilidade de trocar de personagem durante a luta, eu vou escolher aqui dois personagens, mas é claro que depois eu farei uma edição do vídeo mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. E aí galera, o que acharam do game? Tá bem legal né? E antes que vocês me perguntem, como eu falei no comecinho lá do vídeo, ele é praticamente em HD. Por que? A Lifebar está em HD, o Screenpack está em HD, as fotos dos personagens também estão em HD, porém os personagens não estão. Evidentemente que são personagens de versões anteriores, como The King of Fighters 2001, 2, 3, até anterior a isso, 98 e tal. É daquela geração que encerrou até 2003. Depois disso já veio tudo em HD, mas aí o Mugen não suporta tanto isso, ou até suportaria, mas precisaria de um trabalho absurdo para conseguir colocar um jogo totalmente em HD aqui. Então em função disso fica bem complicado. E o jogo é uma compilação, tem vários personagens de vários autores diferentes, porém o criador dessa compilação aqui fez um bom trabalho. Porque os personagens, eles estão bem equilibrados, mesmo sendo de vários autores diferentes e tal, eles estão bem equilibrados. Eu achei bastante interessante, tá bem bonito o jogo, ele é divertido, tem uma boa jogabilidade e a dificuldade tá bem balanceada também. Dá pra vocês perceberem aí que não é tão difícil e também não é tão fácil, né? Vai evoluindo de acordo com o modo campanha, de acordo com a sua jogatina no game. Tá bem bacana, é uma ótima compilação pra quem gosta de jogos da série The King of Fighters. Mais um recado importante é que lá no blog do canal você encontra o link de download e não é só esse game disponível. Nós temos lá mais de 500 jogos feitos com base na Ingenie Mugen, tem outros da série The King of Fighters, tem Street Fighter, Mortal Kombat, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Marvel vs Capcom vs Street Fighter, X-Men, enfim. Tem muita coisa lá no blog do canal, dá uma pesquisada no blog, usa o campo, busca a famosa lupinha. Clicou na lupinha, vai abrir um campo, você digita o nome do jogo que certamente vai aparecer se ainda estiver disponível no blog. Se não aparecer é porque não tem mais e como eu não faço upload, não guardo jogos comigo, eu não terei como recolocar os links. Por isso eu sempre recomendo, gostou de alguma coisa que viu aqui no canal, vá no blog e baixe o quanto antes porque eu não sei até quando vai ficar online e se eventualmente ficar offline amanhã, já era. Ou seja, aproveite enquanto é tempo. E voltando a falar sobre o game, os cenários também estão bem bonitos, a trilha sonora combina perfeitamente e aí vale sempre aquele recado, né? Talvez um ou outro trecho do game pode ficar mudo em função da trilha sonora, né? Probleminhas com direitos autorais, porque algumas dessas músicas aí são remixadas. Eu não sei, no momento da gravação do vídeo eu não sei se vão dar problema ou não, então se tiver algum trecho aí do vídeo mudo é porque eu precisei tirar a música de fundo, né? Mas ó, fiquem tranquilos, todos os cenários tem músicas e elas são muito boas, é mais um ponto positivo para o game. Então é isso aí galera, vou deixar rolando um pouco mais de vídeo aí pra vocês. Eu acho que as principais eventuais perguntas que vocês fazem eu já respondi e qualquer coisa também eu coloco na descrição do vídeo. Agora sim, por hoje é só, quem sabe aí eu ganho o like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL